Bom dia pessoal, estamos aqui na obra, para você ver, tudo adiantado aqui, é do ministro aqui ao rebuco, já entramos para dentro aqui, está acompanhando aí, tudo revocado já, já comecei aqui por dentro também, a obra está bem adiantada, tudo vacua agora, essa semana vai ter muita produção, tanto de rebuco, como de teado, já está bem adiantado também, vou estar mostrando para você como é do já está, chuva na região, eu estou errado, chuva aqui na capital do Minério, aí a gromadinha de açúcar, hoje começou a tarde já, caindo uma churrinha para abençoar aí, esse caluzão que estava fazendo para nós aqui, mas agora com essa chuva abençoando, tudo ficou bom para trabalhar, tudo adiantado bastante, o reboco já todo adiantado, aí o madeiramento também, já está tudo, já, do jeito, e aqui dentro, revocando também já, a parte aqui, que essa parte aqui é dos banheiros, depois vai estar entrando os banheiros aí também, vocês estão vendo aí, ó, do jeito, vamos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.